Hora boas, vamos aqui mostrar então um tal caminho, que vos tinha dito que o dia 23 de Maio De 2015, ou seja deste ano, só que eu fiz bicicleta, vamos ver o que é que daqui vai sair Coisa boa não vai ser não Está a fazer este vagarinho Andei por aqui uma vez perdido Isto era um beco sem saída Olha que diabos Enfim Mas foi divertido Foi divertido Agora estou a fazer isto de chinga É a minha bicicleta Andei a ver se consigo Se for preciso também a deixo no sítio qualquer bom pé Também não há problema nenhum Eu acho que foi hoje o caminho Se não me engano Acho que foi este o caminho que eu fiz Já lá vão Alguns anipos Acho que o fim foi este Para pedalar Sempre Sempre. E decido sempre a pedalar. Sempre que possível. Não, não foi este. Verdade. Foi outro. Foi outro. Parece que me enganei pessoal. Não é este. É outro. 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 É um momento. Fique-toc-dee-bourette. Ah, damn it! Ah, damn it! Aha! Bom, foi este. Vim dali. Pode eu agora voar. Só que é tal coisa. Eu não planeava que isto fosse assim. Raios. Agora sim. O caminho é este. Bora lá. Já tranquei ginga. Tirei tudo que tinha que tirar. Bomba, luzes. Os roquetes. Está depressa na árvore. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Agora sim. Bora lá no vestantinho. Este foi então o tal caminho. Que eu percorri. Naquela altura. Ah, damn. Vou ter isto no vestinte. A ver se vos consigo mostrar. Passo a passo. Ou se calhar vou apagá-lo, sei lá. Ou não. Orgão. Boa. É dia. É preciso não sou de uma natureza. Enquanto vou andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vale a pena. Prepare-se com o que vem a seguir. Vamos calar por uns instantes. Vamos lá. 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 A vida continua. A vida continua. I hope that you enjoyed this walk. It's tiny but it's very beautiful. And it's almost ending. Enjoy it. And thanks a lot for liking and commenting my videos. Stay well my feelings. Let's go. 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 e ali um coelho um coelhito o que é isso? o que é isso? isso é louco Wow, isso é muito ruim, muito ruim, oh crap, isso é realmente ruim. E aí, vamos lá, vamos lá. Eu estava aqui a pensar agora numa coisa, se a minha mãe me ligar eu não precisei que era o telefone, se eu tivesse trazido o telefone, bom mas enfim, também. E quando é assim nem gosto de estar a trazê-lo. Estigo sempre em frente. Bicho. Ainda agora eu estava aqui a pensar nisso, se ela me ligar. Ela toca, só que não tem aqui. Ela toca. Isto está tão diferente. Tão diferente. Tão diferente. O que é que sentaram aqui a fazer? Prontos. Acabou. Isto não tem mais continuação. Porque já que ainda vai há muito tempo, já não sei como é que eu tinha feito. Desculpa. É terminado. É terminado. Agora, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto